Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal MC Lopes, Facebook Lorde. E hoje, nessa aula, eu vou te ensinar como mudar o nome, como alterar o nome da sua página perfil. É o primeiro vídeo no YouTube, o primeiro vídeo no YouTube falando sobre isso. Então, antes de mais nada, já quero deixar aqui o patrocinador, né? Sem o patrocínio a gente não consegue se sustentar. Então, patrocínio do site Avitrine, o melhor site de informações tecnológicas, informações sobre o mundo digital. NFT, metaverso, criptomoedas, redes sociais, tudo que você imagina para você poder manter, trabalhar, ganhar sua grana. Eu tenho certeza que você vai encontrar nesse site. Se você quiser falar conosco, não se esqueça, você pode entrar no nosso Instagram. Tá instagrando, tá instagrando no MC Lopes, tá aqui, ó. Instagrando, vamos lá, cidadão. Vamos lá, meus irmãos. Insete Morales. Aqui, ó, meu Instagram. Consultoria, assessoria, ajuda. Seja o que for você prezar, entre contato com você. Vamos lá. Vamos direto ao assunto, então. Então, é o seguinte, estou aqui. Estamos aqui no perfil. Certo? Então, o que você vai fazer? Antes de mais nada... Ops, vamos lá. Já deixa o seu like aí, viu? Deixa o seu like aí, porque isso aqui, ó... Ninguém. Se você pegar hoje, ninguém ainda falou sobre isso, tá bom? Vamos lá ainda. Vamos lá, então. Pioneiro falando a respeito disso. Você está no seu perfil, o que você vai fazer? Você vai procurar a sua página. Uma página que tenha página perfil. Você sabe a diferença de uma página perfil? Vamos pegar essa página aqui, ó. Tô na bad. Nós vamos mudar o nome desta página, tá? Então, eu estou aqui na página. Ó, tô na bad, né? Então, eu estou aqui na página. Essa aqui é uma página, certo? Uma página perfil. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu quero mudar o nome desta página. Você vai entrar aqui, ó. Certo? Você entendeu, né? Vamos lá de novo. Ó, antes de mais nada. Deixa eu explicar direitinho pra você. Tá? Você já deixou o like aí, né? Então, vamos lá. Você vai vir aqui, ó. Nas suas páginas, certo? Aqui, ó. Tô na bad. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é uma página, certo? Ela, pra se transformar em página perfil, você vem aqui, ó. Página perfil é o quê? São páginas as quais você pode seguir. A página pode seguir pessoas. As páginas perfis, elas constituem maior forma de benefícios, tá bom? Aqui, ó. Como que você consegue saber se a página é página perfil? Quando ela consegue seguir algumas pessoas, tá? Então, vamos lá. Página perfil. O que você vai fazer agora? Você já clicou, né? Você já tá aqui nela. Não sei se você viu aqui. Quer ver um negócio importante também? Vamos lá. Você vem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar rapidinho pra você. Ah, já tô aqui nela, né? Por isso. Então, vamos lá voltar de novo. Aqui é muita informação. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra você não perder nada. Não perda nada de todos os nossos conteúdos, tá bom? Então, olha só que interessante, ó. Mude para a página, para a página web, para a mensagem inicial. Então, você muda aqui, certo? Assim que você mudar, você vai ter ela aqui, ó. Vamos lá, ó. Certo? Então, ela já está aqui na página perfil. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Configurações de privacidade. De configurações de privacidade, você vai clicar em configuração. De configuração, você vai clicar aqui em nome. Então, nome, Tona Rapaz. A gente vai mudar o nome dessa página. Tomara que dê certo pra gente. A galera não fique doida, né? Eu acho que Tona Bad é chato, né? Tona... Então, Tona... Eu ia colocar Tona Band. Mas Tona Band não tem nada a ver, né? Vai saber se amanhã ou depois a Band, sei lá. Mas Tona Benção é a melhor coisa. Então, vamos lá. Pronto. Entendeu? Aí, é só você colocar a sua senha e, ó. Agora, em sério. Agora, se cadastre no canal porque é a melhor coisa que você vai fazer. Se inscreva aí no canal que é o melhor canal de notícias do Facebook, tá? Não se esqueça. Ah, vou colocar a minha senha agora, né? Daqui a pouco eu quero dizer assim. Vou colocar aí, tá bom? Então, não se esqueça. Siga-nos em todas as redes sociais. Se inscreva nesse canal. E eu quero desejar que você desfrute do melhor conteúdo. Entre nas nossas playlists deste canal. E, ó, desfrute do melhor conteúdo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.